Eu sou o Juan, somos todos da OJS, da União da Justiça Socialista. Estamos aqui hoje na bairro de Boa Viagem para testar um crime, na verdade, contra a difamação da nossa Presidenta da República, a democracia brasileira. Está rolando uma manifestação de uma galera com um boneco gigante, sem nota fiscal, sem dono certo, difamatório contra a nossa Presidenta da República e nós fomos nos manifestar contrariamente. E hoje acabamos aqui na Delegacia de Polícia de Boa Viagem. Queria afirmar que a OJS e todos os militantes dela estão em defesa da democracia, porque a gente não pode aceitar que usem erroneamente o nosso espaço público para uma manifestação que não é legal, que é feita por um boneco sem nota fiscal. Então, estamos em defesa da democracia, estamos em defesa do Brasil. Bom, meu nome é Diandra, a gente veio aqui para a Delegacia porque eu fui acusada de ter furado o boneco. Chegando aqui na Delegacia, a gente constatou que não teve nota fiscal do boneco e também não tem nenhuma acusação, nenhum crime, nenhuma prova de ninguém ter feito isso. E eu fui agredida fisicamente, segurada pelos manifestantes do movimento deles. E a gente veio para a Delegacia por isso, porque eles acusaram a gente, mas eu também estou entrando com ação em relação à agressão que ocorreu. E nós estávamos ali discutindo, debatendo ideia, e através do tumulto, o discurso deles lá de ódio, discutindo com a gente, vieram para cima, então eu corri e me agrediram, me seguraram, usaram da força. E por isso que nós viemos aqui, e a gente está defendendo a democracia, a gente veio para dialogar com o pessoal e acabamos parando aqui e fomos agredidos fisicamente, além dos debates de ideias, enfim. Bom, meu nome é Gelsimar, eu também sou da UJS, da UJS Pernambuco. E como foi falado aqui, houve um ato de famatório à Presidenta da República onde nós contestamos e fomos acusados e trazidos aqui para a Delegacia acusados de ter furado o boneco, o tal boneco lá de famatório de Dilma. E no final das contas, acabou que se mostrou quem de fato é o criminoso, porque não tem nota fiscal, não se apresentou dono, e a gente não sabe de onde vem, qual a origem desse boneco e como se desenrolou para esse boneco chegar até hoje. Nota fiscal não está aí, não foi apresentada, então quem de fato é o criminoso? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso.